Eu tenho uma dica sensacional pra você que quer arrasar nesse carnaval, como vocês podem ver. Eu costumizei o meu abadá, não precisa de corte, tá meus amores? E fica assim, simplesmente perfeito. Olha só. Você vai precisar apenas de uma corrente ou uma fita na cor azul ou laranja ou da sua preferência. A nossa programação começa sábado, domingo e terça-feira. Um open bar de cerveja Brahma e caipirinha, refrigerante e água mineral. Certo, Romulo, pra pessoa que adquiriu o abadá, é só se dirigir aqui ao estande que está localizado aqui em frente à Morena VIP. Ainda tem muito abadá, como é que está o valor? O abadá do primeiro lote já foi encerrado. Nós estamos vendendo o segundo lote no valor de 100 reais. Certo, a programação é os quatro dias de carnaval? São três dias, sábado, domingo e terça-feira, como eu falei a início. E as bandas são André Henrique, Tabosa Safadão, Elétrico, Teilo Araújo e Udso Cássio. A concentração vai ser onde? A concentração, o local de concentração é no Palhoça. Venha você também brincar no melhor bloco de carnaval de São Mateus. O bloco está na mídia. Música